Veja, você não pode ficar sujeito a alguém que diz que tem uma revelação a seu respeito. Eu tive a alegria de em Campo Grande batizar um rapaz chamado Eric. O Eric participava de uma espécie de pequeno grupo G12. E lá dentro, o líder, ele é quase que um semideus. Onde os membros eram tão dependentes, que era assim, se o indivíduo tensionava terminar o namoro, ele perguntava antes para esse líder. Se ele falasse, Deus me revelou que você deve permanecer com ela, ele não terminava. Se ele pensava, o indivíduo pensava em vender o carro, ele primeiro consultava o líder. E aí então ele recebia a revelação de Deus, se vendia ou não vendia o carro. Querido, sem nenhum tipo de blasfêmia ou de nome de Deus em vão, pelo amor de Deus. Não deposite a tua vida na mão de quem você não consegue ler coração nem caráter, ou seja, Maldito o homem que confia no homem, Jeremias 7. Não dependa de ninguém espiritualmente nessa terra, de ninguém, de ninguém. Eu sempre digo na TV Novo Tempo, você não precisa e não deve confiar em mim, no pastor Luiz, no Leandro Quadros, no pastor Arilton, em quem quer que seja, você precisa confiar em Jesus. E se qualquer um de nós, inclusive a TV Novo Tempo, ou a igreja Adventista, ou qualquer igreja, que pregue um centímetro longe da Bíblia, nunca mais ligue a TV, e nunca mais pise na igreja Adventista no sétimo dia, se falar uma vírgula, diferente do que está escrito na Bíblia. Só que isso é para todas as denominações. Eu e você temos compromisso com Cristo, e não com placa de igreja. E eu digo, eu estou pastor na igreja Adventista do sétimo dia, vai que um dia essa igreja muda e sai da Bíblia, eu saio dela. Você acha que eu tenho algum compromisso com essa igreja? Querido, eu poderia ser pastor em qualquer denominação desse país, poderia ou não poderia? Por que eu estou pastor aqui? Porque até onde a minha capacidade intelectual, teológica, até onde eu estudei, até onde vai, essa igreja, embora tenha defeitos, e ela só pode ter defeitos, porque ela é liderada por pessoas como eu, que tem defeitos, então não pode ser perfeita. Mas até onde eu entendo, ela segue o que a Bíblia diz. Ela segue o que a Bíblia diz. Mas isso é a minha avaliação, e a minha avaliação não pode ser sua. A sua tem que ser sua. Dos seus estudos, da sua reflexão, do seu posicionamento. E aí então, quando Jesus voltar a essa terra, você diz assim, Senhor, eu segui a tua palavra. Eu não segui padre, eu não segui pastor, eu não segui placa de igreja, eu segui a tua palavra.